E como a gente costuma dizer, ô colega, a coisa tá confusa, tá atrapalhada, vem pra cá que a gente desconfunde. Ou, né, Fábio Cuba, boa noite. Boa noite, Reinaldo. A gente mostra que a coisa é ainda mais complicada. É ou não é, Bob Furui? É isso mesmo. É, porque senão fica aquele negócio assim, ah, vem cá, eu vou te dar uma aula rápida de física quântica, você vai entender tudo. Quem falar isso pra você é picareta. Não vai entender. Nem os físicos entendem direito. Como é que você vai entender tudo assim? Tá, vem cá que eu te explico. Tem coisa que é difícil mesmo. E a gente tá aqui pra chamar o difícil de difícil, o fácil de fácil. E tanto quanto possível, fazer com que aquilo que aparentemente é muito complicado, ganhe ali a sua devida tradução. É pra isso que a gente tá aqui. Sempre tendo como baliza o Estado de Direito à democracia. Isso nunca foi tão importante como agora. foi o que sempre orientou este jornalista e é o que orienta o nosso programa. Ainda há pouco eu participei de um debate com jornalistas aí. E eu dizia isso, né? Porque eu venho... Ah, quem criou a palavra petralha? Fui eu. Quem criou a palavra esquerda ou pata? Fui eu. Ah, então por que você não apoia o governo? Primeiro que o papel de jornalista não é apoiar o governo. Também não é fazer militância contra o governo. O papel de jornalista é reportar os fatos e se apegar, né, aquilo, acho eu, é o meu caso, valores. Estes, sim. Quais valores? Ainda pouco eu ouvi o general Braga Neto falar sobre valores do conservadorismo. Eu vou dar um recado pra ele daqui a pouco, intelectual. Democracia, Estado de Direito, Constituição. É a isso que a gente se apega, né? Essa é a nossa praia. Meninos, há tanta coisa hoje importante, né, que eu vou até mudar um pouco. A gente costuma fazer uma coisa por blocos temáticos. Nós vamos tratar de alguns assuntos logo no primeiro bloco. Depois, esses mesmos assuntos vão reaparecer ao longo do programa, mas é só pra gente não perder o fio, porque a gente precisa tratar deles. Obviamente, eu quero começar já com a ação da Polícia Federal, a operação da Polícia Federal, que tem como alvo o governador do Rio, o Wilson Witzel. Há muita coisa aí. Vamos começar por aí já, Bob Furuia. Se eu tiver algumas observações pontuais de cada notícia, eu as farei, mas depois haverá uma análise desta questão no seu conjunto. Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. A PF deflagrou hoje uma operação que investiga suspeitas de desvios na saúde do Rio de Janeiro, principalmente recursos relacionados ao coronavírus, ao combate ao coronavírus. O principal alvo dessa ação é o governador Wilson Witzel. Vários endereços dele foram vasculhados pelos agentes, entre eles o Palácio das Laranjeiras, sede oficial do governo. O Ministério Público diz ter identificado o esquema de corrupção envolvendo uma organização social contratada para a instalação de hospitais de campanha. A operação de hoje foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Operação Placebo. Muito bem, muito bom. E aí, ali, são indícios, estão sendo investigados. Vamos à sequência da notícia, que depois eu quero fazer o comentário geral. Vamos lá. A deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, antecipou a Rádio Gaúcha, o Reinaldo, que governadores seriam alvos de operações. A declaração ocorreu ontem, um dia antes, de o Wilson Witzel ser alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal. Ela disse o seguinte, vamos ouvir. A gente já teve algumas operações da Polícia Federal que estavam ali na agulha para sair, mas não saíam. E a gente deve ter, nos próximos meses, o que a gente vai chamar, talvez, de covidão, ou de... não sei qual vai ser o nome que eles vão dar, mas já tem alguns governadores sendo investigados pela Polícia Federal. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, ela negou que houve vazamento das informações. Segundo Zambelli, ela só ficou atenta ao que tinha sido divulgado pela imprensa. Não houve vazamento da Polícia Federal para mim. E o que houve é o seguinte, eu tenho acompanhado as informações. Então, para quem sabe que a PGR, há sete dias, abriu investigações, pediu abertura de investigações contra alguns governadores, e o Rio de Janeiro estava entre eles, a gente sabe também que no dia seguinte saiu um avião da Polícia Federal daqui, rumo ao Rio de Janeiro, era algo natural. Houve uma operação anterior a essa, com o subsecretário de Saúde, então era natural que o Itzel fosse o próximo... Se, de alguma forma, houvesse uma operação. Primeiro que eu nem citei o nome do Itzel. Eu achei que queria haver operações. Não convence absolutamente quais notícias de imprensa. Desafio que ela mostre as notícias de imprensa. Ela fala em investigação de governadores. A Carla Zambelli é casada com o comandante da Força Nacional de Segurança. Portanto, ela transita nas altas esferas dessa coisa chamada segurança. Então, não, não houve. A deputada fala claramente que ela sabe de operações contra governadores, no plural. E como é que é? A Procuradoria-Geral da República já tinha determinada investigação do que ela está falando. Atenção. Ela deu uma entrevista à Rádio Gaúcha e ela fala Covidão, não é isso? Dando um apelido para esse negócio. Covidão. Hoje de manhã, no Twitter, o Felipe Martins, que é aquele rapaz que arrumou o primeiro emprego sendo assessor do Jair Bolsonaro, aluno do Olavo de Carvalho, militante de extrema-direita, já atacando o Sérgio Moro, escreveu Seu Sérgio diz que Jair Bolsonaro não teve compromisso com a pauta de combate à corrupção. Mais uma vez, os fatos desmentem sua narrativa mentirosa. Vejam aí. Bastou... Então, o Felipe Martins está chamando para Jair Bolsonaro essa operação. Ele está dizendo, Jair Bolsonaro, compromisso com a corrupção. Bastou sair do Ministério da Justiça que a Polícia Federal voltou às ruas em operações de combate à corrupção, agora no Covidão. É uma operação política que já tem até apelido. A operação oficialmente se chama Placebo. Eles estão tentando emplacar na imprensa o nome Covidão. Então, isso estava ali, combinado. A Carla Zambelli diz isso num dia. No dia seguinte, o assessor do Bolsonaro diz a mesma coisa. E aí, eu só estava acompanhando o noticiário. Eu acompanho o noticiário e digo, governadores estão sendo investigados pela Polícia Federal. Como é que ela sabe? Como é que ela sabe? E já com o nome fantasia da operação. Vamos ao que o Witzel diz, vamos aos fatos e depois eu quero fazer a análise geral. Vamos lá. Rapidamente, ainda sobre a Carla Zambelli, Reinaldo, líder do PSB na Câmara, deputado Alessandro Molon, vai pedir ao Ministério Público Federal que investigue esse suposto vazamento da operação Placebo para ela. E tem mesmo que investigar. É um absurdo. Vamos seguir com o Witzel. Vamos lá. O governador do Rio de Janeiro, Reinaldo, negou qualquer participação no esquema de fraudes na saúde do Estado. Em nota, ele acrescentou que depois dessa operação está oficializada a interferência do presidente Jair Bolsonaro na PF. Vamos com a nota? É, um trechinho, pelo menos. Aspas para o governador Wilson Witzel. Não há absolutamente nenhuma participação ou autoria minha em nenhum tipo de irregularidade nas questões que envolvem as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal. Estranha-me e indigna-me sobre a maneira o fato absolutamente claro de que deputados bolsonaristas tenham anunciado em redes sociais nos últimos dias uma operação da Polícia Federal direcionada a mim, o que demonstra, limpidamente, que houve vazamento. E o Jair Bolsonaro, claro, já que o Felipe Martins, logo cedo, o Fábio Cuba, assessor do presidente, resolveu se manifestar, o Flávio Bolsonaro também se manifestou. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro afirma que só soube pela imprensa da operação contra o governador Wilson Witzel em conversa com apoiadores na frente do Palácio da Alvorada. Ele disse o seguinte, aspas, Parabéns à Polícia Federal, fiquei sabendo agora. Parabéns, Polícia Federal. Questionado sobre a deputada Carla Zambelli, que chegou a dizer que operações seriam realizadas, a gente ouviu ainda há pouco, Bolsonaro respondeu. Pergunta para ela. Olha aqui. Tem a fedentina da tramóia. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não ponho a minha mão no fogo por ninguém. Nem pela minha mãe. Eu brinquei aqui. Em que aspecto? Se eu perguntar para a minha mãe de nós três quem é o mais bonito, vocês sabem quem é. Sou eu. Isso, e poderia ter, não precisa ser esses dois jovens rapazes belos aí não. Qualquer um que estivesse aí, e eu seria o mais bonito. Mais bonito, mais inteligente, mais bacana, o melhor filho que tem. Portanto, minha mãe é parcial. Para essas coisas, eu não confio no juiz dela, não. Então, mão no fogo, não ponho por ninguém. Por Wilson Witzel, mas muito menos. A minha simpatia pelo Wilson Witzel tem muitos graus negativos. Eu acho, por exemplo, que a gestão que ele faz de segurança pública no Rio de Janeiro, catastrófica. Olhe o caso recente de um garoto assassinado dentro de uma casa, em que se dispararam 70 tiros. Atengiu o menino, João Paulo, que ele se chama? João Pedro. Atengiu o menino. João Pedro. João Pedro. Atengiu o João Pedro. Levaram o garoto embora com um tiro. Depois o corpo, 17 horas sem aparecer. Entre outros problemas do Wilson Witzel. Ajudou a criar essa onda de reacionarismo asqueroso que varreu o país e que agora começa a ter suas consequências trágicas, sendo demonstradas aí, evidenciadas. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é fechar os olhos para a possibilidade de se estar instaurando no país um Estado policial. Desculpem. Nenhum jornalista responsável, nenhum analista responsável pode ignorar o fato de que Jair Bolsonaro acabou de fazer uma intervenção na Polícia Federal, trocando o diretor-geral. trocou o superintendente do Rio de Janeiro. A equipe da Polícia Federal que fez essa operação, uma equipe que foi deslocada de Brasília para fazer essa operação. O Wilson Witzel, chamado de estrume por Jair Bolsonaro naquela reunião do dia 22. Uma deputada próxima do Bolsonaro... Próxima não, ela é ali, ela é da cozinha do bolsonarismo. E a Carla Zambelli, ela tem certa sede de celebridade, desde que ela participava de manifestações do grupo Femmin, que era aquele grupo ucraniano que costumava tirar a roupa para protestar. Se ela chegou a tirar a roupa, não. Eu lembro dela uma foto com a barriga de fora, cabelo cheio de florzinha. Uma feminista radical, até virar uma grande defensora da família e dos bons costumes. Não foi só ela, tem um monte de gente que fez essa transição assim. Ela tende, às vezes, a falar demais, e foi o caso. Não ninguém sabia que a Polícia Federal estava investigando governadores. A Carla sabia. A Carla sabia, e ela já tinha, o apelido da operação. Se eu for procurar no Twitter, é capaz que eles tenham emplacado já a hashtag Covidão. Na reunião asquerosa do dia 22, a senhora Damares fala na prisão de governadores e prefeitos. Isso estava sendo conversado no ambiente palaciano. É provável que parte da pressão sobre a Polícia Federal tenha existido também por isso. Não é a primeira vez que o Jair Bolsonaro sugere, se vocês procurarem na imprensa vão encontrar, sugere que está havendo um monte de lambança com dinheiro público por causa da Covid-19. Atenção, são várias facetas aí. Eu me pergunto, inclusive, se esta operação desfechada agora é prudente. O Rio de Janeiro já está à beira do caos. A saúde do Rio de Janeiro está à beira do caos. É claro que isso cria uma paralisia do serviço de atendimento. Muito bem, olha, provas poderiam desaparecer, é urgente. Então, tá. Mas será que é isso mesmo? Ou será que se tenta agora engolfar a tragédia que é a Covid-19 no Brasil? De novo, pela tese da corrupção. A corrupção, mais uma vez, como valor maximizado, que despreza qualquer outra coisa. Meus queridos, o Brasil caminha para ter perto de 100 mil mortos de Covid-19. Não estou dizendo que estamos agora perto de 100 mil mortos, é uma projeção. É essa a questão relevante agora? Ah, então não vai investigar a corrupção? Que se investigue. Precisa ver só se esta é a hora de desfechar essa operação. Se ficar evidente que poderia haver destruição de provas, ok. Agora, tenho minhas dúvidas sinceras e claras. Quando um assessor presidencial chama para o Jair Bolsonaro Atenção, o assessor presidencial está dizendo que foi uma mudança da Polícia Federal determinada pelo Jair Bolsonaro. Então o Jair Bolsonaro interfere na Polícia Federal, é isso? A Polícia Federal não tem mais autonomia investigativa. A administrativa ela não tem. Ela é subordinada ao Ministério da Justiça. A funcional tem. Então não tem. Está subordinada ao Presidente da República. Está obedecendo as determinações do Presidente da República. Segue o comando do Presidente da República. E pega um dos adversários do Presidente da República. E consta que o dossiê contra o Witzel passou antes pela Presidência da República a ver também. Cheira muito mal. Isso não quer dizer que eu esteja dizendo Oh, Witzel seria incapaz de fazer isso. Eu já disse que a minha simpatia por ele é negativa. Agora, ignorar o contexto em que isso se dá Não será neste programa. Que todos fiquemos muito atentos. Nós não podemos ter uma Polícia Federal Que sirva de instrumento Para pegar adversários do Presidente da República. E vocês me desculpem, tem cheiro disso sim. Tem cheiro disso sim. É inaceitável. A Carla tem que ser convocada A Carla tem que ser convocada A prestar esclarecimentos Que informações ela tinha sobre governadores Quais outros governadores? Eu quero saber, dona Carla Zambelli Quais outros governadores? Ah, não sei Eu falei por falar O que essa gente faz É abusar da imunidade Para falar o que bem entender Para espalhar terror Ontem a deputada Bia Kicis Atacando o Celso de Mello De uma maneira vil, asquerosa Dizendo Estou usando a minha imunidade sim Gente cínica Que usa a imunidade Para fazer os maiores absurdos E falar os maiores absurdos Ontem Aliás Tem uma coisa sensacional Eu falei da Bia Kicis Saiu uma nota Eu nem sei em que veículo Mas saiu assim Traficantes se alinham com Bolsonaro E distribuem cloroquina Em favelas do Rio A Bia Kicis A Bia Kicis Pegou essa notícia? Repassou para a sua turma Com a seguinte observação O PSOL deve estar se rasgando Reticências Na hipótese De que os traficantes Estejam fazendo isso Primeiro ela diz que Então ela tenta associar o PSOL Aos traficantes Claro Mas ela demonstra orgulho Olha o PSOL deve estar chateado Na hipótese Notem Na hipótese de que fosse Verdade A proximidade Entre o partido e o tráfico Ela está orgulhosa De que o bolsonarismo Então Puxou para si também O narcotráfico Que mais Deputada Narcotráfico Milícia Que outros Patriotas Vocês se orgulham De terem atraído É um grau De delinquência Intelectual Moral Como nunca Se viu Não há nada Parecido Muitas vezes Quando as pessoas Dizem É preciso estabelecer Um diálogo Diálogo com isso Com esse lixo Moral Que o Supremo Fique muito atento Que o STJ Que autorizou a operação Fique muito atento Que todos Fiquemos muito atentos Porque a imprensa Nessa hora Também tem uma certa Sede de títulos Precisa tomar cuidado E as evidências De sacanagem Vão aparecer Tudo tem de ser Investigado Tudo tem de ser Investigado Claro Agora Agora nós não podemos Permitir Que a Polícia Federal Seja usada Para o senhor Jair Bolsonaro Acertar suas contas Ah mas por que Você está falando isso Eu estou falando isso Porque o assessor dele Diz que é O assessor dele Está chamando As honras Para o Jair Bolsonaro A deputada está Anunciando As operações Qual é o próximo Eu diria que talvez O Dória Depois de um Governador do PT E qualquer outro Que apareça Não Ninguém tem de ser Preservado de nada Agora realmente É um espetáculo Que o presidente Que em reunião Confessa Que está organizando A guerra civil No Brasil Que baixe portarias Nesse sentido Resolva ser O grande moralista Nacional E que a Covid-19 E que O enfrentamento Da doença Passe Por esse Critério